ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Carta possivelmente assinada por Mike Vinícius Parente é divulgada pela defesa do ex-lutador. Família desconhece a existência de um pedido de transferência vindo do suspeito. Mike é réu confesso e principal suspeito pelo assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. Segunda-feira sangrenta na comunidade Monte Oreb, na zona leste de Manaus. O dia foi marcado por quatro execuções em um intervalo de apenas 10 horas. E na semana em que Manaus completa 350 anos, o Jornal em Tempo traz a segunda reportagem sobre a evolução da maior cidade do norte brasileiro. Hoje a gente fala sobre segurança pública. Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Nós vamos iniciar o programa de hoje mostrando a homenagem aos 350 anos de Manaus. A TV em Tempo, a SBT Amazonas preparou uma série de matérias sobre a evolução da maior capital da região norte. Vamos acompanhar como a segurança pública mudou e muito com o passar dos anos. A reportagem é de Valdir Adriano e William Souza. Manaus, a maior metrópole da região norte do país, tem sobrevivido com suas peculiaridades ao longo de seus 350 anos. Assim como as grandes capitais, a Paris dos Trópicos também sofre com o crescimento demográfico de sua população. E onde tem muita gente, também aumenta o índice da criminalidade. O ir e vir do cidadão é interrompido. O direito constitucional é só mais uma lei no papel. Sair de casa para o trabalho ou vice-versa se tornou uma tarefa difícil. Todos os dias é muito difícil para a gente que sai do trabalho, vem aqui para a parada de ônibus. Porque quando a gente vai subir no ônibus, existem muitas situações que vão tentar puxar a nossa carteira, o nosso celular, a nossa bolsa. É muito difícil. A população vive em alerta 24 horas, com medo constante que no passado não era motivo de preocupação. Hoje, esperar um coletivo em um ponto de ônibus é sinônimo de risco. E se isso é um perigo durante o dia, à noite, a situação se agrava ainda mais. Muitas vezes eu coloco a minha bolsa na minha frente, né? Não ando com nada que chame a atenção, principalmente relógio, pulseira, celular, também cordão. Nunca não uso isso para vir trabalhar. Roubos e furtos na cidade são uma dura realidade. Uma situação que o próprio Manauara aprendeu a lidar. Quando os olhos se voltam ao passado, o conceito histórico mostra uma época bem diferente da qual todos são obrigados a enfrentar hoje. A cadeia pública de desembargador Raimundo Vidal Pessoa foi o primeiro presídio do Amazonas. Ela foi construída em 1904 para abrigar 104 presos, um em cada cela. Ao ser desativada em 2017, cerca de 20 presos ocupavam cada uma das celas. Foi a partir daí que a guerra entre facções saiu da cadeia e ultrapassou as muralhas do presídio, chegando à população. Nunca se viu tantas mortes em tão pouco tempo. Do lado de dentro dos presídios, massacres entre facções. Do lado de fora, famílias dos detentos em desespero. Mas a guerra não acabou por aí. Mais mortes aconteciam. Uma em vingança anterior. A guerra do tráfico sempre deixa uma nova vítima na calada da noite. E a população mais amedrontada. Ainda mais porque os criminosos fazem questão de causar o terror e desafiar as autoridades. bandidos que não se intimidam nem pela luz do dia e tampouco pelas lentes de uma câmera. Este é o presente de Manaus. Mas e o futuro? O que espera? Eu espero que no futuro não muito distante, melhore, porque atualmente está difícil. Está feia a situação. A nossa segurança vem em primeiro lugar. E sem ela, não tem como a gente caminhar livre. Enquanto os manauares sonham com um futuro diferente, a cidade segue a rotina de quem sabe um dia voltar à serenidade do passado. Agora a gente muda de assunto. De Brasília, a correspondente Larice Neves entrevistou o deputado federal Marcelo Ramos do PL. É o que você vê agora. Olá, a gente fala mais uma vez de Brasília. Agora ao meu lado, o deputado federal Marcelo Ramos. Ele que presidiu a comissão mais importante, creio eu, de 2019, aqui na Casa da Reforma da Previdência. É sobre esse assunto que a gente começa falando. Deputado, como é que foi presidir essa comissão? E na Câmara foram feitas as principais alterações, não é isso? A reforma da Previdência é o plano real da nossa geração. É a reforma mais estruturante dos últimos tempos. Então eu tenho muito orgulho. Quando eu assumi a comissão, eu disse que nós proscaríamos dar a justa calibragem de uma proposta que tivesse um impacto fiscal significativo para melhorar as contas públicas e dar um futuro equilibrado do ponto de vista fiscal para o Brasil, mas calibrando isso com a proteção de setores mais sensíveis da sociedade. Vem um texto mais bruto, vocês conseguiram, ali de um lado, de outro, chegar a uma proposta que tivesse uma diferença para os corpos do Brasil, mas que fosse também social, não é isso? Acho que foi mais ou menos isso que é isso. Exatamente. O texto original, para você ter uma ideia, tornava muito mais dura a aposentadoria de trabalhadores rurais. O texto original mexia no benefício de prestação continuada, no BPC, de idosos e deficientes de baixa renda. O texto original aumentava em 10 anos a idade mínima de aposentadoria da professora, da professora mulher, e em 5 anos a idade de aposentadoria do professor homem. E o texto original, no fundo, no fundo, ele acabava com a ideia de uma previdência solidária, de uma previdência que garante renda para os mais humildes e migrava para um modelo de capitalização em que é cada um por si, cada um guarda o seu. Então nós preservamos o modelo de repartição, que é um modelo solidário, e preservamos o direito das pessoas mais humildes. Agora a gente vê uma outra reforma, tomando forma aqui na Câmara, que é a reforma tributária, e é um texto que mexe diretamente com a Amazonas, porque a gente tem o polo industrial de Manaus, tem propostas na Câmara, no Senado. Como é que a bancada amazonense vem trabalhando para tentar diminuir os impactos para a zona? Olha, nós temos três propostas tramitando aqui, o governo dizendo que vai enviar uma quarta, mas o governo ainda não enviou. Nós temos a PEC 110, que tramita no Senado, que preserva a Zona Franca. Tem um mecanismo de garantia de um crédito tributário presumido para quem comprar da Zona Franca para compensar o fim dos incentivos. Nós temos a PEC 128, que eu inclusive sou relator na CCJ, o relatório está pronto, deve ser votado nos próximos meses, que garante o modelo Zona Franca como ele está, com os atuais incentivos fiscais. E nós temos a PEC 45, que tramita na Câmara dos Deputados, apresentada pelo deputado Baleia Rossi, que essa sim, é muito ruim para a Zona Franca de Manaus. Na PEC 45, não existe saída para o Amazonas. Dessas três, então, qual seria mais adaptável com uma emenda, ou com até uma articulação dos deputados e senadores para que favorecesse? Dessas três, a melhor é a PEC 128, que eu relatei que é do deputado Luiz Miranda, porque ela cria um IVA dual, então ela não acaba com o ICMS, permite ainda os nossos incentivos locais, ela garante a renúncia fiscal e ela garante também a cobrança na origem para o Estado do Amazonas. Então, a gente teria um cenário ideal nela dentro de uma reforma tributária. Mas eu sinceramente acho que com três propostas e o governo dizendo que vai mandar a quarta, que pelo menos esse ano não tem chance nenhuma de nós termos reforma tributária nenhuma. Muito obrigada pela participação, obrigada por esclarecer os pontos da reforma tributária e previdenciária que são importantes para o Amazonas que está vendo, assistindo a gente. De Brasília, Larissa Neves. Legenda Adriana Zanotto Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. E veja a seguir, Elizabeth Valeico, mãe de Alejandro Valeico, presta depoimento neste momento sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. O Jornal em Tempo volta daqui a pouco. E aí E aí